a AMD também lançou ou apresentou algumas coisas no CES maior parte é positivo para mim apenas uma coisa é mais negativa e é sobre isso que vamos falar hoje este vídeo é patrocinado por VIP CDK Deals aqui podem arranjar os melhores preços em jogos e software podes ter umas chaves do Windows 10 OEM por um preço brutal para isso basta procurar por Windows 10 Pro e selecionar o produto com o melhor preço coloquem o meu código de desconto CS25 para 30% de desconto em qualquer chaves depois do pagamento é feito de forma segura por PayPal o pagamento estando efetuado recebem as chaves na vossa conta e também no vosso e-mail para ativar o Windows basta procurar por ativar no menu iniciar do Windows e colocar o vosso código não se esqueçam que com o código do Windows 10 conseguem fazer upgrade para Windows 11 gratuitamente para mais informações sobre o patrocinador carregar nos links em baixo na descrição pois é então AMD anunciou aqui muitos CPUs e uma gráfica é isso CPUs série Ryzen 8000G que são os Ryzen que vem com gráfica integrada RDNA 3 e anunciou também CPUs Ryzen 5000AM4 quem já saiu o canal sabe que eu já tinha feito aqui há uns tempos um vídeo sobre possíveis novos processadores AMD Ryzen 5000 e efetivamente saíram alguns desses CPUs que eu falei nesse vídeo e é sobre isso que vamos falar hoje falando falamos também de uma nova gráfica com 16 GB de VRAM vamos começar pelos CPUs que vem com a gráfica integrada a nível de CPUs com gráfica integrada o que é que nós temos aqui ora bem temos muitos CPUs o Ryzen 8700G, 8600G, 8500G e 8300G o Ryzen 8700G são 8 cores a 6 threads, tem um max boost de 5.1 GHz, 24 MB de cache, 65W de TDP e traz uma Radeon 780M o Ryzen 5 8600G traz 6 cores, 2 threads, um boost de 5 GHz, 22 MB de cache, 65W de TDP e uma Radeon 760M depois temos aqui o Ryzen 5 8500G, 6 cores na mesma, 2 threads, max boost de 5.0 GHz, temos 22 MB de cache, 65W de TDP e uma Radeon 740M basicamente isto é o mesmo processador do que o 8600G, apenas com uma gráfica mais fraca depois temos o último, 8300G, que são 4 cores, 8 threads, max boost de 4.9 GHz, 12 MB de cache, 65W de TDP e a mesma Radeon 740M os dois primeiros processadores, 8700 e 8600G vêm com o Ryzen AI por causa da inteligência artificial que agora tudo tem que ter inteligência artificial, portanto ele também traz isto isto aqui, assim falando, não parece nada de especial, mas, estas gráficas integradas aqui eles mostram aqui o desempenho em alguns gráficos, bala que bala os gráficos, atenção, são gráficos fornecidos pela AMD portanto, temos que esperar por reviews, no entanto, este gráfico aqui, eu nem vou ver a grande coisa porque, sinceramente, eles estão a comparar com a gráfica integrada do Core i7 14700G as gráficas integradas da Intel, nos Core i7 14000 e dos 13000, não vale nenhum portanto, é óbvio que isto ia ser melhor, nem vale a pena ver agora, para mim o mais interessante seria isto, que é, por exemplo, a gráfica 780M está a competir com uma 1650 e isto são jogos em 1080p, low detail settings, ok? tudo em low, e aqui ela compete com a 1650, isto é uma gráfica integrada, atenção, pode não parecer muito mas é uma gráfica integrada, em vários jogos, no grande default, está quase no desempenho de 1650 no Baldur's Gate 3, é quase no desempenho de 1650, no Lies of Peace, exatamente igual Star Wars Jedi Survivor, tem 1.23 mais de performance no Alan Wake 2, tem 1.26 mais de performance e no Starfield, 1.31 para uma gráfica integrada, isto é muito bom para quem não tem dinheiro para gastar numa gráfica e só quer comprar, só pode gastar muito pouco dinheiro e compra um professor da destes, pode jogar, por exemplo CS, Valorant, Fortnite consegue jogar na boa, tudo em low na boa acima de 60 FPS pelo menos com uma gráfica integrada isto para mim é ótimo a nível de preços, o 8700G vai custar 329 dólares o 8600G vai custar 229 dólares e o Ryzen 5 8500G vai custar 179 dólares eles têm aqui também a comparar da produtividade e a nível de energia isto para quem gosta de jogos não interessa muito mas a nível de jogos, comparar ser uma gráfica ali no desempenho de uma 1650 eu sei que é uma gráfica fraca a 1650 no entanto estamos a falar de uma gráfica integrada no CPU e vocês conseguirem com uma gráfica integrada no CPU jogar jogos a 60 FPS 1080p por muito que seja em low é espetacular é uma cena que pode não aparecer mas atingir isto, ou conseguir atingir isto é muito bom o que é que eles anunciaram mais? mais CPUs AMD anunciaram que não é isto é isto aqui Ryzen 5700X 3D foi anunciado juntamente com o 5600GT e o 5500GT em janeiro de 31 de janeiro deste mês mesmo no final do mês daqui o que é que realmente eu acho que interessa mais nestes CPUs é o 5700X eles anunciaram o 5700X sinceramente não acho que seja grande processador mas o 5700X 3D estamos a falar de 8 cores a 3 threads é basicamente um 5800X 3D mas com clocks mais baixos são cerca de menos 400MHz do que o 5800X 3D 100Mb de cache e 105W de TDP um Max Boost de 4.1GHz o Ryzen 5700 são 8 cores 16 threads um Max Boost de 4.6 20Mb de cache 105W de TDP o 5700X 3D vai custar 249 dólares ou seja eu acho que ele vai ficar abaixo dos 300€ mas muito perto dos 300€ que vai ser bem mais barato que o 5800X 3D no entanto poderá ter um desempenho muito próximo do 5800X 3D para quem não quer gastar muito dinheiro e tem um processador Ryzen 3000 Ryzen 5600 fazer um upgrade para este vai ser uma melhoria substancial eu próprio com o meu 5900X não me importava trocar por este CPU vou já ser muito sincero porque vai ser melhor para jogos do que o meu 5900X depois eles lançaram aqui também o 5600GT 6 cores a threads Max Boost de 4.6GHz a 9 de cache 65 TDP com Radeon Graphics isto basicamente são processadores com gráfica integrada também tem o 5500GT com 4 cores 8 threads Max Boost 4.4GHz 19 MB de cache 65W TDP e também Radeon Graphics se nós formos ver aqui porque é que eu digo que eu não acho muita piada o 5700 não X porque ele tem o que é o mesmo a silicon que ele usa é o Cezanne eu não sei se é assim que se diz que é a mesma do 5500 5300G 5100 não é o mesmo do 5700X do 5800X do 5900X do 5900X 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 portanto vai ser um CPU mais fraco do 5700X e eu pessoalmente preferia dar um bocadinho mais e comprar o 5700X sinceramente no entanto eu estou curioso é pelo 5700X 3D e a parte mais interessante disto tudo é que a AMD a M4 só que até a M4 os primeiros Ryzen saíram em 2016 estamos em 2024 a AMD continua a lançar novos CPUs para Socket AM4 isto traz alguma esperança para o Socket AM5 porque eles dizem que um suporte pelo menos até 2025 não quer dizer que fique por lá porque a AMD teoricamente já tinha acabado o suporte para a M4 no entanto continua a lançar por só duas a M4 portanto vamos ter que esperar para o APS realmente esse tipo de suporte para o Ryzen do Ryzen 7000 para a frente na plataforma AM5 mas se nos guiamos um bocadinho pelo AM4 e se for assim acho que nunca vi uma plataforma durar tanto tempo com tão bons CPUs como o Socket AM4 e isto parece que não é ótimo para o utilizador final por isso é que ultimamente tenho recomendado sempre AM5 pelo simples fato de que queres gastar dinheiro queres fazer upgrades no futuro podes fazê-lo a Intel neste momento não vamos esperar pelo novo Socket da Intel a ver quanto tempo de upgrades é que ela vai deixar fazer mas neste momento AMD eu gosto por causa disso apenas a nível de desempenho também são bons e a nível de preços mas depois vamos para o último anúncio não sei se é o último mas foi o último que me interessou vai sair uma 7600 XT com 16 GB de VRAM que basicamente deveriam ter tirado o XT do nome e chamado só 7600 de 16 GB de VRAM porquê? é exatamente a mesma gráfica do que a 7600 não XT apenas com clocks ligeiramente mais rápidos então se formos a comparar aqui isto estamos a ver aqui a 7600 XT e a 7600 tem os dois 32 Qs de Compute Units tem de Stream Processors de 2048 as duas os clocks aqui é que muda porque temos o boost clock de 2760 GHz para 2620 GHz 16 GB de RAM em vez de 18 mas continua os 128 bits exatamente igual 18 GB de memory speed e a bandwidth de 288 GB por segundo exatamente igual aumenta o TDP para 190 watts 165 watts esta gráfica custa mais 60 dólares do que a 7600 não XT para mim a melhor jogada seria muito sinceramente se a AMD realmente quisesse fazer alguma coisa de jeito seria lançava esta gráfica ao mesmo preço da 7600 e a 7600 baixava de preço para mim era uma jogada mais lógica ok acho que era o que fazia sentido agora lançar exatamente a mesma gráfica com 16 GB de VRAM um ligeiro boost de clocks que basicamente o desempenho que vos vai dar opa provavelmente vocês conseguiriam ter o mesmo desempenho se fizesse um overclock ligeiro na gráfica provavelmente estamos a ver aqui 1080p max settings average FPS eles estão aqui a comparar com uma 2060 é outra coisa estúpida eu tenho a comparar com a 4060 ponto final eu acho que há uns gráficos quais queres a comprar com a 4060 se não me engano mas estamos a ver que e aqui o que me interessa neste gráfico até é mais a comparação com a 7600 não XT e aqui por exemplo no avatar são mais 4 FPS no Starfield são mais 10 FPS aqui são mais 11 FPS no Forza Horizon aqui são bastantes FPS com o Retracing e o FSR2 no Call of the Ultima do Honor Fair são pouquíssimos FS de diferença e a 1440p a diferença ainda é menos sinceramente acho que é uma gráfica que eles fizeram basicamente aquilo que eu critiquei na NVIDIA ao lançar a 4060 Ti de 16GB que é basicamente a 4060 Ti de 8GB só que com 16GB e aumentou o preço e aqui eles fizeram exatamente o mesmo e eu preferia ou acho que seria melhor para toda a gente lançar esta gráfica ao mesmo preço do que a 7600 não XT e a 7600 baixava de preço isto era a solução mais lógica mas AMD a nível de gráfico de CPUs AMD não se tem portado mal a nível de gráficas ela podia fazer tão melhor mas tão melhor e neste momento só decepciona muito sinceramente e o que lhe tem safado é o preço mas agora com o lançamento das novas gráficas da NVIDIA nem isso às vezes lhe safa a não ser da gama mais baixa e isso aí ainda continua-se se calhar a valer a pena as AMD mas fora isso a AMD tem que mudar muito a estratégia nas placas gráficas muito sinceramente portanto isto foi o que soubemos hoje sobre os novos CPUs Ryzen 8000 novos CPUs Ryzen 7000 e a nova 7600 XT que deveria se chamar não XT porque é exatamente igual mas tem 16 GB de RAM e eu agora quero saber o que é que vocês acharam destes anúncios todos dos CPUs e também desta gráfica que eles anunciaram não lançaram anunciaram já agora a gráfica sai dia 24 de janeiro deste mês 329 dólares é o preço anunciado são mais 60 dólares com o preço anunciado da 7600 depois temos dia 31 o Ryzen 7000 e depois o Ryzen 8000 esses serão irão sair também 31 de janeiro digam-me o que é que vocês acharam destes anúncios todos lá em baixo nos comentários pessoal se gostaram do vídeo façam like se quiserem subscrevam e vemo-nos no próximo vídeo ou nos próximos streams lá em baixo tem os links todos na descrição beijo na sua vídeo até a próxima fui